Olá! Meu nome é Erin. Liberdade. Tudo o que eu quero é liberdade. Dançar é deixar a sua alma florescer. Não quero ser uma princesa. Eu só quero ser eu mesma. Não quero ser uma princesa. Eu só quero ser a Erin. Oi! Meu nome é Erin. Erin. Meu nome é legal, né? Sempre em busca de um lugar melhor. Quando você diz perigoso, quer dizer divertido? Agora que me ensinaram as regras, eu posso quebrá-las. Sempre há tempo para mais uma aventura. Um dia sem dançar é uma decepção para a floresta. A dança é a linguagem universal entre os elfos e os humanos. O inesperado é o que faz uma aventura valer a pena. Há uma linha tênue entre a surpresa e o susto. Só covardes temem o que é diferente deles. Essa dança ainda não terminou. Eu ouço o chamado da floresta. É hora do baile! Ah! Que comece o baile! Me concede esta dança? Dança dos elfos! Florescimento gracioso! Vem! Vem dançar comigo! Em nome do espírito da floresta! Ouça apenas o seu coração. Tararararã! Ritmo perfeito! Que harmonia fantástica! Venha, tente me pegar! Dançar sem companhia é um pouco triste, não é? Seja leve como uma folha e voe com o vento. Que o espírito da floresta te guie. Dê uma olhadinha no mundo invertido pra mim. Esquadrão do Crepúsculo em posição! Já eu tracei o meu destino até aqui. Você não sabe dançar mesmo, né? Eu te ensino a dançar, Capitão! De agora em diante, você será o nosso Capitão! Mas nem pra um baile? É logo ali! Estamos quase lá! Eu não sou uma criança! Eu sou um pouquinho mais alta que uma criança! De hoje em diante, o Esquadrão do Crepúsculo é oficial! Ei! Eu já sou grande! Não me trate como criança! Mas, é claro! É meu dever como irmã mais velha! Mas é interessante mesmo, só eu! Você me lembra uma folha de louro! Ai, tão bonita! Permita-me expressar minha gratidão com uma dança especial! Um elfo seria capaz de atravessar o oceano só com as próprias asas? Seu irmão só saiu pra brincar um pouquinho. Daqui a pouco ele volta. Será que a floresta também sente a minha falta? Se palavras não são o suficiente... Dança, gatinha! Dança! Sol, folhas de outono, beleza graciosa! Sua dança conta uma história tão feliz! Corsas e elfos são as criaturas mais puras! Esse tal de... Agu, sei lá o quê? Diz que quer dançar comigo! De onde eu venho, tem quatro metros de grama debaixo de cada árvore! Na floresta nunca tem duas folhas iguais! Uhum! Eu já conferi! Era uma vez um lugar muito, muito distante, chamado Floresta Dourada! Ei! Está protegendo um tesouro? Tem algum livro sobre a história dos elfos? Aquela garotinha de cabelo vermelho vai adorar isso aqui! Uma amiga minha sempre diz que eu deveria ler mais! Hum, esse livro é bom? Eu posso pegar mais um? Eu quero levar um presente para o pessoal na floresta! Obrigada! É a espada do Arthur! Preciso guardar para ele! Essa espada tem muita história! Um elfo não pode usar uma arma tão pesada! É pesada demais! Eu não consigo levantar! Hum! Algo mais leve seria muito melhor! Nossa! Mas que brilhante! Hum! Hora de voltar para a floresta! A vida é apenas um belo prelúdio! Toda boa amizade começa com uma boa cooperação! Hora de voltar para a floresta!